Alô, rapaziada, que legal, venha curtir nosso canal e se inscreva no nosso canal. Alô, rapaziada, que legal, venha curtir nosso canal e se inscreva no canal. Canto e verso de quem prova sem sair do tom, sangue bom, se mistura na tenura do meu coração, paixão, que me tira a razão. Alô, rapaziada, que legal, venha curtir nosso canal e se inscreva no canal. Alô, rapaziada, que legal, venha curtir nosso canal e se inscreva no canal. Alô, rapaziada, que legal, venha curtir nosso canal e se inscreva no canal. Alô, rapaziada, que legal, venha curtir nosso canal e se inscreva no canal. Alô, rapaziada, que legal, venha curtir nosso canal e se inscreva no canal. Alô, rapaziada, que legal, venha curtir nosso canal e se inscreva no canal. Alô, rapaziada, que legal, venha curtir nosso canal e se inscreva no canal. Alô, rapaziada, que legal, venha curtir nosso canal e se inscreva no canal. Alô, rapaziada, que legal, venha curtir nosso canal e se inscreva no canal. Alô, rapaziada, que legal, venha curtir nosso canal e se inscreva no canal. Alô, rapaziada, que legal, venha curtir nosso canal e se inscreva no canal. Alô, rapaziada, que legal, venha curtir nosso canal e se inscreva no canal. Alô, rapaziada, que legal, venha curtir nosso canal e se inscreva no canal. Alô, rapaziada, que legal, venha curtir nosso canal e se inscreva no canal. Alô, rapaziada, que legal, venha curtir nosso canal e se inscreva no canal. Alô, rapaziada, que legal, venha curtir nosso canal e se inscreva no canal. Alô, rapaziada, que legal, venha curtir nosso canal e se inscreva no canal.